Em entrevista coletiva na sede da Delegacia da Mulher em Pato Branco, o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, e a delegada-chefe da Delegacia da Mulher, doutora Keila Mafioletti, falaram sobre a Operação Átria. A Polícia Civil do Paraná foi para as ruas como parte integrante da Operação Átria, desenvolvida em todo o Brasil a pedido do Ministério da Justiça. Aqui em Pato Branco e na micro região, 35 policiais foram realizar missões para cumprir mandados judiciais. Esses policiais atuaram em toda a área da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, reunindo as forças policiais da 5ª SDP e também da Delegacia Especializada da Mulher. O resultado da operação foi informado em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. Cerca de 35 policiais civis aqui da nossa região, apenas na nossa região aqui de Pato Branco, nós conseguimos juntar 35 policiais civis, tanto da Delegacia da Mulher, quanto da Subdivisão e suas subordinadas, quanto do DENARC também aqui de Pato Branco, e conseguimos prender nove pessoas, seis por mandado e uma por flagrante, sendo que uma das pessoas era procurada há quatro anos já por estupro de vulnerável e também foi apreendida uma arma e munições. A operação foi uma realização conjunta dos policiais civis da 5ª SDP, DENARC e Delegacia da Mulher, e teve os melhores resultados operacionais do Paraná. Os números de Pato Branco foram extremamente positivos. É importante também destacar que, na execução da Operação Átria, aqui no município de Pato Branco, foi onde nós obtivemos o maior resultado, o maior número de prisões do Estado do Paraná. Os alvos da operação foram suspeitos e foragidos da Justiça pela prática de crimes de feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações. A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia da Mulher, deflagrou na manhã de hoje a Operação Átria, que já vem sendo desenvolvida já desde o dia 27 de fevereiro. A Operação Átria é em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher e o Ministério da Justiça, então, ela é idealizada por um órgão federal, foi difundida para os estados e aqui no Paraná ela é executada, pelas 21 unidades da Delegacia da Mulher, incluindo a Delegacia da Mulher de Pato Branco, que é a unidade especializada no combate aos crimes de violência contra a mulher.